E aí pessoal, aqui quem fala é Giovanni do blog AvançaConcursos.com e hoje eu vou passar para vocês algumas informações sobre o concurso da Celesc para cargos de nível médio e nível médio técnico. Mas antes, eu gostaria de tomar um pouco do seu tempo para ajudar a divulgar o nosso canal. Assim, nós estaremos sempre nos atualizando e levando um conteúdo de qualidade a você. É só clicar aqui do lado em inscrever-se e deixar um comentário caso tenha alguma dúvida sobre o concurso. Para quem tiver interesse, nós também vamos indicar uma apostila para estudo. O link da apostila e do edital estarão na descrição do vídeo. Bom, as inscrições começam dia 9 de janeiro de 2018 e vão até dia 9 de fevereiro. A data da prova é dia 4 de março, são 32 vagas disponíveis, a taxa de inscrição varia de R$ 90 a R$ 110, o nível de escolaridade é o ensino médio e o salário varia de R$ 1.106 até R$ 2.681. Bom, após você clicar no link da descrição do vídeo, você será redirecionado para essa página aqui. E para ver o edital do concurso, é só clicar aqui em visualizar edital. Você pode também dar uma olhada aqui no índice da apostila para ter mais informações sobre as matérias. Se você quiser compartilhar no seu Facebook, é só clicar aqui. E, muito importante, dar uma olhada aqui na descrição abaixo para ter mais informações sobre o concurso e também sobre a apostila. Bom, é isso. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva no nosso canal. Muito obrigado e boa sorte! Se inscreva no nosso canal.